Mas qual é o meu caminho, qual a direção E qual é o meu destino, minha vocação Carregar tua palavra a qualquer direção E chamar outras almas e outros mares pescar Pescador tal como Pedro, pedra quero ser Entregar-te minha vida, quero renascer E mostrar a cada irmão que o real viver Está dentro de nós Quando cremos no Pai A tua luz é o que vejo O caminho a brilhar A tua face contemplo Quero a rede lançar A tua luz é o que vejo O caminho a brilhar A tua face contemplo Quero a rede lançar Sou um pescador de homens Venha comigo, te ensino a pescar Afasta a tua barca do margem E lança a tua rede ao mar A fé que traz essa fartura É a mesma que te mostrará Que há famintos pelo mundo E só tu pode saciar Que há famintos pelo margem A tua luz é o que vejo Que há famintos pelo margem